Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos voltando, estamos na segunda parte do nosso programa. E vamos aproveitar este momento para fazer uma reflexão com vocês. Porque eu já estive no Monte das Oliveiras muitas vezes. E eu queria nesse momento, para quem conhece e para quem não conhece, que nós pudéssemos nos transportar para aquele ambiente. Para a gente fazer um pouco de reflexão, o Monte das Oliveiras é um monte que fica de frente do Monte Sião e do Monte Moriá, divididos, separados apenas pelo Vale do Cedrón. O Cedrón é um riacho que corre entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião e o Monte Moriá, onde fica a cidadela de Davi, no Monte Sião. E hoje a Cúpula Dourada, no Monte Moriá, onde foi construído o primeiro e o segundo tempo, que nós conhecemos toda essa história. Mas eu queria lembrar a vocês que no judaísmo existem quatro tipos de orações. A doutrina espírita fala de três, basicamente. Kardec, o livro dos Espíritos. E Kardec tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da prece, ele fala da chamada oração dominical, que muita gente pensa que é a oração do domingo. Mas não é a oração dominical, é uma oração que vem extraída do latim, dominus, que é senhor. Dominical quer dizer a oração de Deus, oração de Jesus. A oração do senhor. Dominus, em latim, é senhor. E aqui se refere ao senhor Jesus. E Jesus, na sua simplicidade, que ensinava sempre muito aos seus discípulos, ele pregava durante o dia no Templo de Jerusalém, e como ele não tinha recursos, nas noites frias de Israel, ele atravessava o Vale do Cedrão e vinha para o Monte das Oliveiras, onde se refugiava, vamos dizer assim, porque ele tentava se acomodar do frio da noite, ali numa gruta, que hoje é conhecida, se você entra nela, você vê lá escrito Eleona, que é um nome grego, que significa olival, porque está no Monte das Oliveiras, e ali naquela gruta, Jesus se recolhia com seus discípulos, sem ter luz, sem ter acomodação, o local realmente não é aconchegante, eles ficavam apenas pela temperatura, e ali eles passavam a noite com Jesus, em diálogos fraternos e ensinamentos, e é ali que pela primeira vez, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou a seus discípulos, e Jesus dá uma série de lições a eles, sobre como orar, porque no judaísmo existe a oração de louvor, de agradecimento, de pedido, e de introspecção, que é a auto-reflexão, porque o oriental, ele não reza, ele medita, e aí Jesus ensinou, quando fores orar, entrai no teu quarto, fecha a tua porta, e ora a Deus em silêncio, então ele ensinou exatamente esse ato, de sintonia com Deus, para pedir, mas pedir, porque ele diz, antes que tu peças qualquer coisa, a meu pai, ele já sabe do que tu precisas, e eu acrescento, e do que tu mereces, então não adianta pedir nada, particularmente para nós, peçamos para os outros, porque quando você pede para os outros, o Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, diz que, no momento que você se, encontra diante de Deus, em reflexão, pedindo por alguém, você nunca vai ficar só, os Espíritos, amigos e protetores, se aproximam de você, e lhe auxiliam, então vamos, aprender, a pedir pelos outros, porque nós já temos o que merecemos, então quando Jesus diz assim, pedir e receberei, não é pedindo para você, é que você peça pelos outros, que você vai receber, por isso que é importante, na oração, a humildade, lembremos de como Jesus ensinou, ele disse, quando orar, diz, orai assim, avinu, que em hebraico significa, pai nosso, ele não disse, meu pai, pai nosso, significa pai de todos, igualdade, então se você, se flexiona diante de Jesus, e pede pelos outros, ele vai ter com muita simpatia, amor para atender o seu pedido, porque ele nos ensinou a amar, a servir, a pensar mais no outro, do que em si mesmo, a renunciar a si, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome o seu jugo, tome a sua dificuldade, tome todos os problemas que você tiver, traga, porque eles são seus, mas venha a mim, porque eu aliviarei, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave, então é uma forma de que a gente tem que aprender com Jesus, como se dirigir, então eu gostaria de orar com vocês, pedindo pelo nosso país, que passa agora por uma transição, graças a Deus, esperamos que muito positiva, e que o novo governo possa acertar, e que o Brasil seja realmente um país, coração do mundo, pátria do evangelho, onde os homens se confraternizem, se amem, e que os dirigentes possam pensar mais, naqueles que precisam do que em si mesmo, então nós estamos vibrando, e todos os brasileiros estão, para que as cores da bandeira nacional, voltem a brilhar em nosso país, com muita fraternidade, com muito amor, e que o brasileiro aprenda a amar a sua pátria, porque nós vamos muito a Israel, e a gente vê como aquele povo ama o seu país, precisamos copiar isso, o Brasil é um país querido, lindo, maravilhoso, riquíssimo, quem vai a Israel e vê a seca, os desertos, e quem visita Belém, Amazonas, Manaus, é certo que o Brasil tem o sertão, que é uma região árida, mas o Brasil tem uma costa, belíssima, riquíssima, e o norte, a região norte, tem água para abastecer o planeta, então nós temos que agradecer a Deus, esse maravilhoso país que nós temos, e orarmos junto, como ele nos ensinou, quando orarres, orai assim, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus, dai-nos hoje parte do pão, perdoe as nossas dívidas, quando tivermos perdoado a dívida daquele que nos ofendeu, não nos deixes entregues à aprovação, porque assim nos resgatas do mal, amém, eu extraí essa oração, de várias orações que tem no Mundo das Oliveiras, em 106 idiomas, de todos os países praticamente do mundo, todos os idiomas do mundo, eu extraí essa que é em hebraico, e traduzi para o português, com um significado racional e lógico, onde Jesus mostra a humildade, a igualdade na oração, e a gente pode se lembrar, de uma oração maravilhosa, que nós sabemos que é, a oração de Francisco de Assis, observe que ele não pediu nada para ele, a não ser que Deus, fizesse dele um instrumento da paz, que onde houvesse ódio, levasse o amor, onde houvesse ofensa, que levasse o perdão, onde houvesse discórdia, que levasse a união, onde houvesse dúvida, que ele pudesse levar a fé, onde houvesse erro, que ele pudesse levar a verdade, onde houvesse desespero, que ele levasse a esperança, onde houvesse tristeza, que ele levasse a alegria, e onde houvesse trevas, que ele levasse a luz. Então é uma oração, que mostra, que ele se colocou como um instrumento, um humilde instrumento, de levar todos esses benefícios, por onde ele passasse. E no fim ele diz, fazeis que procuremos mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, porque aí entra o perdão, quando você compreende, mesmo sem ser compreendido, amar mesmo sem ser amado, é porque você já sublimou, as dificuldades da vida. Então gostaria de encerrar esse programa, quantos minutos nós temos Bob? Esses dois minutos que nos faltam, convocando todos vocês que nos assistem, para que possamos orar, neste final de ano, agradecer o ano que recebemos, as bênçãos da transformação que passa o nosso país, que elas possam repercutir no ano que vem, com melhores dias, para os que sofrem, para os esquecidos, e que nós possamos ver, implantado em nosso país, diante de tantas dificuldades, de tantos transtornos, uma palavra que Jesus falava tanto e que hoje se fala tanto em Israel, que quando se liga um telefone em Israel, ninguém diz alô, diz Shalom, Shalom, é paz, aí vem Shilomô, Salomão, é a paz dele, aquele homem que procurou, pelo próprio nome, implantar paz em Israel, acabando com guerras, sem ser um homem que procurasse destruir, mas sobretudo unir, e que pediu a Deus uma única coisa, sabedoria, para governar e dirigir o seu povo, e que assim como ele pediu a Deus, nós peçamos, sabedoria para os nossos dirigentes, governar o nosso povo, e que sejamos todos muito felizes, porque Ismael, através de Humberto de Campos, na pena de Chico Xavier, trouxe uma obra que promete que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, e lembremos-nos que nós é que fazemos essa paz, está em nós, não precisamos esperar que os outros nos tragam a paz, vamos cada um nos empenhar e levarmos a nossa paz para os outros, porque era assim que Jesus dizia, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, para que vós também distribui essa paz e que o mundo tenha paz. Obrigado a todos vocês por mais esse ano juntos, esperamos no próximo ano sucesso, esperança, paz, Jesus nos nossos corações e nas nossas mentes, sempre. Que ele fique com vocês, e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muita paz para vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto